Gabriela Carvalho é aluna do Centro de Aprendizagem e Desenvolvimento Infantil do bairro de Funcionários 4. Ela e seus colegas visitaram o Centro Cultural da Câmara com o objetivo de conhecer um pouco mais sobre o Legislativo Municipal. A gente não sabe ainda dessas coisas que a gente aprendeu aqui, da galeria, os vereadores. As vereadoras só tem duas mulheres e tem 27 vereadores. O conhecimento também, para a gente aprender um pouco sobre cada um dos vereadores da Câmara Municipal que a gente nunca tinha visto. A iniciativa da visita partiu da necessidade que a professora sentiu de inserir mais conhecimento na vida dos alunos. Eu visualizei na sala de aula a necessidade de incentivar a arte. Além do mais, existe um incentivo, exatamente, conscientização a essa parte dos alunos. Tanto que eu vi a necessidade que eles são futuros eleitores e, no caso, muitas vezes não tem a menor noção do que é eleger um vereador ou um representante do povo. Então, a partir daí, surgiu a necessidade desse incentivo. Só assim a gente pode ficar sabendo um pouco mais do que acontece na nossa cidade, né? Como é feita as leis e o que, basicamente, é feito. Está muito interessante saber da política e como é, basicamente, feito a nossa cidade. O Centro Cultural da Câmara é composto por uma área de exposição permanente, uma galeria dos ex-presidentes da casa e uma biblioteca. O objetivo do Centro Cultural é para mostrar a população. Ele foi criado para fazer esse resgate histórico, político das câmaras municipais. Então, o que a gente faz? A gente tem exposições temporárias, nós temos também uma parceria com a Sociarte e temos a exposição permanente, onde fala sobre a história da Câmara Municipal, desde os primórdios de 1594. Então, o que a gente faz? Traz as escolas para cá, que o nosso público-alvo são as escolas municipais, estaduais, particulares e entidades de classe. Pode trocar a pessoa e visitar, entendeu? Então, a gente tem todo esse material aqui, que foi feito para a pesquisa com a professora Irene, que foi feito essa pesquisa e resgate histórico das câmaras, para o pessoal ter conhecimento da história da Câmara e do papel da Câmara na sociedade. O local fica aberto à visitação pública de segunda a sexta, das 8h às 5h da tarde. Para contactar com a gente, pode ser pelo telefone 3218-6371 ou pelo site da Câmara, onde a gente faz o agendamento da escola e os dias de visita são terças, quartas e quintas. Por quê? Nós temos todos os dias abertos para o público, mas para as escolas que são agendadas, a gente prefere que venha terça, quarta e quinta pela manhã. Por quê? Porque o plenário está funcionando, a sessão ordinária, para eles terem ideia de como é o funcionamento de todo esse processo legislativo aqui na casa.